Cinco prefeitos e 45 vereadores eleitos nas eleições desse ano na região de Cajazeiras foram diplomados na tarde dessa sexta-feira. A solenidade foi presidida pelo juiz da 37ª Zona Eleitoral da comarca de São João do Rio do Peixe, Rocino Amorim Baixos. A cerimônia começou por volta das 11 horas da manhã e teve a participação dos familiares e todos os políticos. O auditório do Fórum Municipal foi pequeno para a multidão que esteve presente. Os vereadores dos cinco municípios foram os primeiros a serem diplomados. Na sequência, aconteceu a entrega aos prefeitos e vices eleitos. Ayrton Pires, de São João do Rio do Peixe, Damísio Mangueira, de Triunfo, Emanuel Messias, de Santa Helena, Auleide Egídio, de Poço José de Moura e Gervásio Gomes e Bernardino Batista também foram diplomados ao lado dos seus vices na solenidade que contou com a presença do deputado estadual José Odemi, que foi convidado pelo juiz Rocino Amorim Baixos para participar da mesa do evento. A TV Diário do Sertão transmitiu todo o evento ao vivo.